Fala, galera! Aqui o Vinícius Moulin, ator. Muitos de vocês me conhecem como personagem do André, do filme Eu Te Amo, Renato. Tô aqui pra fazer um convite pra vocês, pro sétimo festival internacional O Cubo de Cinema Independente de Língua Portuguesa. E são várias categorias. Documentário, série, curta-metragem, longa-metragem, animação. Mais informações vocês podem ver aqui no site. www.canalocubo.com E esse ano a premiação vai ser em dinheiro, uma novidade muito boa aí. Então, venha pro nosso quadrado. O Cubo é gratuito, é só dar play. E aí E aí E aí E aí